Bora lá galera, mais uma partidinha de Fortnite aqui no canal, tô jogando pela primeira vez com um time completo, cara A gente tá tentando fazer uma play nice aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem, não esquece de comentar, se inscrever no canal Dá like pra ajudar a divulgar, chama um amiguinho pra participar, pra ver e também me ajuda a escolher o nome do time, cara Vai que funciona aí, vai, põe aí no comentário o nome de time legal E vamos lá então, vamos cair varejo, tô com o time completo e acho que agora dá bom, hein Já vou chegar aqui no pulo louco aqui, vou chamar eles na cal, vamos ver o que vai rolar nisso aqui de varejo, varejo é bom, varejo é bom Gosto de varejo, gosto muito, gosto muito de varejo, não mais do que eu gosto de fontes, mas eu gosto de varejo Vamos cair mercadinho, mercadinho, tem uma squad, nossa, mas tem muita gente, cai colado, cai colado, tem gente pra caralho Vou cair na caixa d'água, nossa, vou cair do lado Vou cair perto do dock do Huntley, é, cair mesmo, tá bom O cara pegou uma bomba, meu deus, corre Subi que ele é cego Tô com 12 e silenciado aqui, tem um cara em cima Não, não tem não Peguei, pega aqui dock, eu te vou dar um Tô com os arp... tem... Derrubei um aqui Chegaram, corujão Não, tem que pegar a arma, começo não tem como não Aqui, ó, tem uma 12 aqui, ó Nelaça as coisas não, mas lembra que tem pelo menos umas 3, 4 squad aqui, hein Vai junto, não desgruda Aqui não tem shield, ó, pega aqui Peraí, deixa eu usar o shield de novo, avança Vai farmando Vamos pela direita, atrás do... Vamos atrás aqui, pela torre Tem gente vindo aqui Por onde? Riffre de caça e shield de 50 Tá vindo pela caixa d'água Entra ali e pega o shield de 50 Vai na direção do dock aí, guys Do lado direito ali, ó Porra, troquei pra arma errada, brother Achei que a 12 tava no 1 Boa, valeu, time Deixa eu ajeitar isso aqui Tem mais gente vendo Adoro Troquei duas vezes pra arma errada, cara Aí complica um pouco a vida, Neruja Vamos acertar pelo menos a hotkey da arma Pra que atirar numa construção, bicho? Tá bom, tá bom Nossa, eu quase enfartei Sair vivo daqui já vai ser lucro Já houve gente que caiu aqui? Não, eu morri pra ele porque eu tava sem material Parei pra usar shield Naquela porta ali, shield 50 E um riffre de caça A porta ali dentro? É Ah, vou usar Alguém tem mandagem ou não, né? Tem cara vindo Ó, tem gente no postinho ali No Lógico de Veneza Cuidado aí no avanço ou não? Deixa eu só usar aqui o pote e a gente vai Vai pela esquerda aí Ah, tão rushando aqui Tão rushando aqui Nossa senhora Não vi não Tô um susto Tô a arunado Tem um Me derrubaram Tem você aí Tá aí, cuidado Tá miado Foi, foi, foi Tá vindo outro Tá vindo outro Também tá miado Bicho, eu tô sem munição Eu também tô sem nada, cara Tô com 10, 10 tiros de 12 17 tiros de 12 Ó, tô rushando aqui pra pegar Essa não tem mais nada Minhas armas estão tudo sem munição Tem mais gente, vocês já acabaram Deixa os bolo pra mim Deixa os bolo pra mim Eu tô indo com 17 Não avança muito não Eu tô curando aqui Se for pra andar, digamos, separado Vai, fica pelo menos com uma pessoa Não fica sozinho 100% Acho que a gente deu bom, hein Deve ter mais um gato pingado perdido por aí Cuidado Deve estar limpo não Tava muita gente aqui Tem maçã aqui O 17 Já marquei Lembra de olhar a casa, hein Tomar trap na base De entrar Toma perto a save Tá de força Usa a venda Atrás da gente É certo Vamos entrar Pela esquerda aqui, ó Que a gente passa nessas 3 casinhas aqui Que geralmente fica loot aqui, ó E aí depois a gente vai fortes Tô com um tiro de cada e 17 tiros de 12 Um tiro de sniper, dois tiros de silenciado e uma granada Quanto que ele diz na época você tem? Um Toca Aí, ó Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Ele tem você Um bala de 12 Nossa, que piada ruim, Rubber Demorei até pra entender, cara Atrás tem gente Atrás qual número? Atrás de mim Pode ser diferente Atrás de você N Eles Eles devem ter vindo Dali Shield in aqui Onde eu tô Alguém puder pegar Eu tô sem Nossa, lá na árvore Lá, velho No 22 A gente tá na safe Dá pra esperar um pouco Cuidado que tem gente Nossa, tem gente atrás Tem gente que é CO240 Cuidado aí Põe muita caramba Vamos puxar eles aqui Eles estão no fortátil ali Vamos tentar fazer um pick Ah, eu tava muito longe Aqui, ó Traz aqui, ó Eu ia atirar antes Não, atira, pô Atira A gente tá puxando eles Aqui, na sua direita Tem gente que ainda Tem um cara à costa Cuidado Então, vamos rushar aqui Afertei uma Boa Da esquerda Da base Derrubou o cara aí? Caiu Derrubou o cara do 15 Dez Derrubou o Derrubou o Derrubou o Vai ter ele pegando Finalizar esses caras aqui Que eu tô tomando também Tinha alguém atirando 17 Tem, tem, tem Gente de trás Deve ter gente de trás Tem mais um cara Desse squad, tá? Ele não caiu direto Cuidado aí Tomar cuidado com o cara que tava atrás da gente Eu tô metido Ali na frente Não, é porque o 17 tava comigo Aí eu falei ali na frente pra ele Pô, matou Vamos lá pegar o outro Nossa, só vi a pinhata abrindo Ver se tem alguma coisa aqui melhor do que eu tô Depois me arruma aquela munição lá Tem uma automática azul ali Se alguém não tiver Não, eu preciso só de noção de Opa, deve ir da esquerda o tiro Ah, aqui ó Um 150 Tá miado, tá miado, tá miado já Dei duas nele, tá na vida Morre praga Linda Linda Isso que eu chamo de trabalho na equipe Porra Alguém tem que dar de... Alguém tem que dar de bola de alguma coisa? Acho que agora eu tô de boas Ó, vai sobrar um slurp aqui ó Eu vou usar o shield down Eu tenho certeza que nós temos um tiro das costas Deixa só a R pra mim Minha R tava perdida aí Eu falei que nós temos um tiro das costas Tem cara aqui comigo Peraí que eu tô indo Deixa eu só usar o shield down Eu preciso de munição só de SMG Se alguém tiver Cuidar a gente pode demorar não Peraí que eu tenho um cara aqui embaixo A gente tá aqui na ponta Derrubei um Derrubei outro Mais um lá Mais atrás Filho A velocidade que os caras pegam a Scarlight Não, eu tô falando da velocidade que pega Derrubei mais um A velocidade que o item some Levanta, levanta, levanta Protege aí, protege aí Tem um kit aqui, eu já vou dropar Você tem que pegar e correr Não dá pra você curar não Alguém tem pulo não, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Já pula aí Oh, já pulei, já pulei Vem comigo, vem comigo Vem comigo Tá, achei, achei Bora Nossa, eu tô vendo a gente morrer Não, eu tô fazendo três justamente por isso Vai dificultar um pouco Se eu ouvir um tiro, já põe O 17, ele botou no cantinho esquerdo, tá ligado? Do lado direito Não tinha nada O cara vem correndo na loucura Passa direto E cai Faz o chão, viado Em cima do morro Os caras tentam me matar É, estão tentando me matar Cai, cai com o 17 Cai na negativa do poço aqui, 17 Aí, no buraco, no buraco Essa é a intenção de... Caralho Quase eu caí em cima da árvore, velho Tem assiste lá Alguém tem shield? Eu tô tomando... Eu tenho atadura só Eu deixei o shieldinho lá Não consegui pegar não Tive que correr Só protege, só protege Usa a árvore Vamos tentar fazer um pick Se a gente der um pick neles, a gente vai Cuidado que tem 18 ainda, hein? Pra nem, pra nem, pra nem Eu tava com visão pra ver se eles estavam rushando na gente E colocaram uma barra de perda Não, tá aqui... É então, pros caras vão tirar aqui Tô com medo da gente tomar costa Tô com medo da gente tomar costa Também Cai de olho aí Vai até fechar a safe Encostar na gente, cai de olho Não deve tá tão difícil Tô muito alto, eu não vou conseguir acertar daqui não Eles tão vindo Tão vindo? Tão rushando? Deixa eu ir Eu vim, eles tão perdendo o high ground Ou eu vi o cara dos lá no... Eu deixei eles perdendo o high ground Melhor pra gente Deixa eles saírem de lá Eles querem que eu caia? Eu tô de olho aqui na direita Eu acho que eles tão descendo por trás, tá? Não, o ca... Calma, eles tão em cima Pô, esse cara não é safe ainda, velho Cara, a gente pode passar por trás aqui, ó Dessa montanha aqui E pegar o vale Porque a vantagem deles é muito grande Até a gente subir a gente vai tomar muito Vai, 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 vai Eu acho melhor Pelo menos é o que eu acho Volta já Não tem como Melhor perder a batalha aqui do que perder a porra do jogo E esse daí tira aí? É, tomei um tiro aqui na cara também Eu derrubei o cara lá Ele derrubou Se tivesse pulinho dava pra roxar Mas a gente não queria É, não, mas até a gente subir, sacou? Vai dar tempo de levantar o cara O amarelo tá afundado A gente vai tomar... A gente vai tomar... Puxaram nele pelas costas Puxaram neles, eu vi aqui Acabei de ver aqui, cara Então, vamo subir, vamo subir aqui Esquerda Subir não Vamo passar aqui pela esquerda Vamo pegar aqui, ó E aí a gente se posiciona Porque, cara... Ó, tem construção ali no... 240 Tem um bau ali Eu acho que dá pra pegar Debaixo da ponte Eu vou ir lá buscar Acho que dá Essa seca é devolver Vamo indo em direção da casa ali E a gente sobe pra safe Vamo em direção da casa dos 210 E a gente sobe pra direita na safe Alguém tem munição de... Tem fenda lá também no totem Ou coruja Verdade O que totem? Lá em cima ali no 210 Aquele lá de... Foi adicional, não Eu preciso de munição... De... Tudo Ah, tem um... Ah, tem um drop ali, bicho Não, você não vai lá não Pode vir pra lá Ah, bicho Mas tá em direção da safe Tá, mas a gente tá indo por outro lugar A gente tá indo contornar os caras Não adianta você ir lá pegar o drop Morreu, tomar tiro Perder vida Tomar safe Tomar gás Não adianta, pô Drop não ganha jogo, não É melhor ter um drop Três Tá bom já E tem uma fenda aqui também Dá pra gente vazar Oi Eu não venho, tô coruja Querem Vamos pra fenda, vamos pra fenda Tá aí a fenda? Pera aí que eu tô indo Ixi, não vai dar tempo Não vai tomar gás Ah, então vem, então vem Vamo pra lá, Doc Eles caem perto da gente Doc não É o Doc que tá comigo Vamo pro... Vai pra cidadezinha aqui da frente A gente vai ficar fora do high ground de novo Tá bosta Mas tá bom, melhor que tomar dano Opa Achei gente aqui na minha frente Toma, pera aí Passa pela direita, Doc Pra não passar no meio da cidade Eu não avancei nele, tá? Eu vi só ele Tamo chegando aí Tamo atrás do seu jogo Pode virar, vira Aí pega esse high ground aqui do 17 Vira Tá vendo lá em cima do... Correndo lá Aham Pega aqui, coruja, só tem 90 Antes eu já Tá, dropei pra trás Todas as balas Que eu tinha Poxa, aqui é aquele autista ali Acho que ele caiu Nossa, coruja, a gente vai lá Tem um cara... É É, tá no lago Uh, fudiu Tem um cara no lago? Ele caiu Tem um tiro, velho Eu filmei esse aí Caiu Você filmou? Esse aí eu filmei Ó um cara lá Tomou uma Opa Dei 70 tiros no cara O cara não cai, velho 22, 22 Ô, Riu, tu te chamou? Eu... a gente tomou o tiro de outro lado Uhum Tô indo no loot Nossa senhora, a pinhaça ali Eu preciso de munição, bicho Deixa só o material pra mim, velho Porra, eu tô todo zoado Deixa só o material pra mim, velho Porra, eu tô todo zoado, gente Deixa só o material em cima de tudo Eu tô... ali eu tô com o material então Eu tô com o material então Também, o material tá 9 e 9 Eu tô com o munição, velho Ali, ó Pega ali Sobrou algum material aqui, não Não Aqui em cima sobrou Já tô com 6 minis juntos Ah, os católicos mandam a montanha Mas é bem pouco Ainda? Tá de sacanagem Os cara não tinha quase nada de material por hoje 70 de madeira De boa, de boa Dá pra rushar agora Não tem um pulinho ali pra ir lá É, agora tem pulinho de sol Vou derrubar um não é rush Bora, bora, bora subir aqui pra lateral Tem um limite dourado Ele já viu, né Não Não, foi a gente não, pô Eu preciso de munição, por favor Vamo cho O que que você precisa de dock? De tudo Ah, peguei Falei, não com medo do jogo Eu precisava de tudo Beleza Beleza Estão aqui ainda, estão aqui ainda É, agora alguém atirou no curu Tirou, tirou, tirou Tirou, tirou Do lado da ponte lá É neles que eles tão atirando Tem uns caras dando a volta pra onde a gente tava Tem uns caras dando a volta pra onde a gente tava Tem uns caras dando a volta pra onde a gente tava Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem uns caras com o a gente tava Tem uns caras com o que a gente tava Aí, ó Tá ai? Ah, velho Tô me reposicionando por causa da safe Caralho, o cara não cai não, brother Só tem esses quatro aí, cuidado Aí, ó Cuidado Linda, matamos ao mesmo tempo Linda, linda, linda Pelo amor de Deus Aí sim, guys Mais uma vitoriazinha Agora eu jogo em time com táticas Caramba, devo voltar a fazer uma loucura aqui Pelo amor de Deus, velho Isso aqui que é jogo Eu espero que vocês tenham curtido Eu não sei quantos cada um matou Mas eu imagino que é uma média bem próxima 6, 7, 8, mas matamos muito Eu espero que vocês tenham curtido mesmo Comenta aí, se inscreve no canal se você não for inscrito Compartilha pra ajudar o canal a crescer E deixa a sua ideia de um possível Uma possível zoação aí na play Se você fala, ah faz isso aqui Só joga de arma verde, só joga de pistola Dá aí a cal pra gente tentar aqui junto Eu vou tentar gravar com os meninos pra ver se dá certo Eu espero que vocês tenham curtido mais uma vez E até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Eu espero que vocês tenham curtido Eu espero que vocês tenham curtido